O que que você tá conversando com essa moça aí, ô Marque Figueiredo? O que que tá acontecendo aí nesse momento, pois não, Marque? Olha, Joel, essa aqui é a Silvia, ela acaba de me abordar porque ela quer fazer um pedido pra doação de luvas, principalmente pra veterinários. É, é, é luvas que, como os veterinários usam pra quando eles vão manipular os gatos, pra não serem arranhados, mordidos, porque o que que acontece? Tem cachorros e gatos que estão sendo deixados de lado porque eles mordem, eles já arrebentaram peles de socorrista, os gatos arranham todos os socorristas, então nós precisamos dessas luvas especiais pra que eles não deixem animais pra trás, porque, por exemplo, um pitbull vem ali, vai te morder, tu não tem como continuar o resgate, mas se eles têm uma luva especial, eles não estão preocupados, eles vão socorrer o animal. Então façam isso, nos ajudem, são luvas de veterinário, luvas de corte, que vai ser de extrema importância pra gente trazer os pets das pessoas que estão chorando nos abrigos esperando os seus animais. Essas luvas... É uma cena de desespero, os animais... Isso aqui é uma cena de guerra, gente, vocês não têm noção, eu tô aqui desde as sete da manhã, eu tô trabalhando em abrigos. É como se esse mundo aqui, esse nosso sul, tivesse desmoronado na nossa cabeça. E por mais que tu faça, nunca é suficiente. A gente tem uma sensação aqui, apesar de estar dando o trabalho da gente, é uma sensação de impotência. É muita tristeza, muito choro, muita decepção e literalmente as pessoas perderam tudo, não ficou nada. Então é difícil recomeçar uma vida do zero, depois de ter trabalhado 50, 60, 70 anos pra ter uma vida. É muito doído. Então assim, gente, nos ajudem porque a gente não quer deixar ninguém pra trás, a gente quer todo mundo junto. Toda vida importa, seja de uma pessoa, seja de um animal. E é esse o trabalho de resgate aqui, Joel. O Mac, essas luvas que são utilizadas por pedreiros, também obras e tal, elas podem servir também como improviso nesse momento pra você salvar gato. Não um pitbull e tal, precisa de um equipamento um pouco mais robusto. Mas essas luvas mais grossas, aquele material mais grosso pra você segurar um gato, é possível de você fazer isso em segurança. Então agora é improvisar. Eu pedi recentemente aqui, hélice para motores, motores de polpa. Pedi encarecidamente pra Yamaha, Mercury, principalmente Honda, que são as principais fabricantes desses motores, pra que enviassem o quanto antes pro Rio Grande do Sul. E esse pedido deve ser atendido, deve ter sido atendido com toda certeza. E agora a gente estende pra esses materiais todos que estão faltando por aí. Então falta comida, falta água, falta cobertor. Ah, Joel, agora não tá frio não. Mas de hoje pra amanhã vai esfriar sim, não só em Porto Alegre, mas principalmente no extremo sul. Nós temos agora atuando no extremo sul do Rio Grande do Sul, sabe o quê? Não no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas um pouco pra baixo ali na Argentina, um ciclone extra-tropical. Imagine falar em ciclone num momento como esse. Esse ciclone, felizmente, ele não tá atuando diretamente no Rio Grande do Sul. Mas o vento que sai dele, tá soprando sim no Rio Grande do Sul.